Música Bem, povo amado, o Senhor falou comigo nesta noite E esta é a conversa que o Senhor Jeová tem tido comigo Nesta noite passada, o Senhor me mostrou Ele mesmo descendo Vindo do céu E então eu vi a nuvem de Deus Eu vi a densa nuvem de Deus descendo do céu A densa nuvem que é como fumaça A nuvem de Deus descendo Para visitar aquele que fala com vocês hoje Eu vi que há uma reunião a qual eu estou indo E então o próprio Deus Pai O céu abre e Ele desce todo o caminho vindo até os seus poderosos profetas Do livro do Apocalipse capítulo 11 E eu vi os dois profetas de pé lá Enquanto Deus, o Pai, estava descendo Descendo na nuvem da sua manifesta presença física A nuvem da sua glória E então eu vi o Senhor, eu vi o Senhor Então eu vi o Senhor, eu vi Deus Nesta manhã eu vi o Senhor, eu vi o Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos vindo para visitar o seu tremendo profeta do livro de Malaquias Aquele que a Bíblia prometeu que viria para preparar as nações em justiça e santidade Que Ele os conduziria ao arrependimento e retornarem para o Senhor Para poderem atingir a justiça do Senhor e a santidade de Deus E verem o glorioso reino do céu Então eu vi o Senhor, eu vi o Senhor hoje E eu vi o Senhor, eu o vi vindo para me visitar Para visitar os seus tremendos mensageiros Os profetas do juízo Aqueles que falam com vocês aqui Aqueles que estão totalmente cobertos com as abelhas As abelhas cobriam toda a face E a barba está totalmente coberta com abelhas Não sei quantos milhares de abelhas Os portadores da ira do Deus Todo-Poderoso Para as nações da terra Então eu vi o Senhor vindo Na tremenda nuvem Na nuvem da sua glória Assim como Ele visitou em Central Park A nuvem que veio e repousou sobre mim Eu vi o Senhor vindo para visitar os seus servos O Messias está vindo, eu vi o Senhor Eu vi o Senhor dos Exércitos Eu vi Jehovah Yahweh meu amigo Eu vi Jehovah Yahweh meu amigo Eu vi Jehovah Yahweh meu amigo Eu o vi vindo para me visitar De uma forma muito tremenda E então devido a esta conversa E a este anúncio Que agora o próprio Deus Pai Viria para visitar os seus mega profetas O Messias está vindo Por favor, arrependam-se E sejam santos O reino de Deus está próximo O tempo acabou Apartem-se do pecado sexual Especialmente o pecado sexual E a cobiça, o desejo sexual Chuta fora totalmente, totalmente Feche esta porta Apartem-se das mentiras e dos falsos profetas Falsos apóstolos, teologias humanas O Senhor agora está falando com as nações Apartem-se das teologias agora Apartem-se das teologias agora Filosofias humanas e teorias da vida Apartem-se do pós-modernismo e da nudez Que nós agora, a igreja, vista as vestes de justiça O Messias está vindo Que aqueles que têm ouvidos Atentem para a voz do Senhor Que está sobre toda a nação Sobre toda a face da terra e do oceano E nos mares e no espaço acima da terra E nos planetas e no sol O Messias está vindo Obrigado amigos, muito obrigado Preparai o caminho do Senhor Shalom Chuta O Mноel O M₁ O M₁ O M₁ O M₀